Sua música preferida do disco? Ai gente, isso é difícil Eu gosto das minhas músicas, essa autoestima eu tenho O que você acha mais fácil de cantar? Deixa a gente escolher É, então bora lá, gente Quem quiser ouvir? Eu sabia, eu sabia Qual é essa? Divulga, né? Despedida 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 É Vou me despedir de você De tudo que a gente podia não ser E assim me despeço de mim De uma parte de mim que prefere você Vou me despedir de você De tudo que a gente podia não ser E assim me despeço de mim De uma parte de mim que prefere você Não tem ninguém aqui Eu vaguei, 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 vaguei E ainda pago Mas prometo, meu amor Que esse é meu último recado Eu quis ser sua namorada Eu quis te levar pra casa Quis te dar um par de azar Quis que andasse na calçada Se cuida amor Se cuida amor Valente Valente Well, não valente? careless Valente Élito de passar Élo Onde caiu bradei, o céu me lampirou A chuva vai chegar, meu corpo foi a chão Na palha pra curar, lavei a amecão Me refis a lama, me pega a rolar Cansei com a dor em vez e me deixei de mar Me refis a lama, me pega a rolar Cansei com a dor em vez e me deixei de mar Cantar e dançar pra saudar O tempo que virá, que foi, que está Tocar pra marcar o rito de passar O rito de passar Cantar e dançar pra saudar O tempo que virá, que foi, que está Tocar pra marcar o rito de passar O rito de passar Cantar e dançar pra saudar Muito obrigado Não, não chega Não, já perguntou Se eu quero fazer mais perguntas, eu quero Mas eu acho que...